Eu converso agora com a doutora Patrícia Vanzolini, que vai falar sobre um tema que de grande repercussão social, o pacote anticrime do doutor Moro, ficou mais conhecido para todo mundo saber. Ela vai falar, vai dar uma pitada para a gente. Doutora, primeiramente, prazer tê-la aqui, o que é socialmente isso daí para a sociedade? Esse pacote está vindo em um bom momento ou ele ainda precisa ganhar um pouco de corpo perante a questão social? Olá, bom, é um prazer estar aqui com vocês aqui em Santos. É o seguinte, eu acho que é exatamente como você falou, né? Eu acho que a iniciativa de você ter um projeto de lei para tentar combater a criminalidade, ele é louvável, essa iniciativa ela é louvável, só que é um projeto que você veja, foi feito a toque de caixa, foi feito em menos de dois meses. E a lei, ela não deve ser feita assim, com essa urgência de afogadilho, com esse assodamento todo. Então, eu creio que é um projeto que ainda tem muitos defeitos e que devem ser corrigidos para daí sim ele cumprir a sua função. Então, nós vamos aqui contribuir, apontar alguns erros, algumas falhas, para que ele possa melhorar e realmente satisfazer o anseio da sociedade. Ele, na verdade, é um reflexo de um anseio da sociedade, por anos e anos, e aí de uma criminalidade que aumenta, mas tem outros problemas, né, que surgem esse. Na verdade, esse é o produto final, a criminalidade, eu acho que há outros problemas. Então, eu imagino que a gente, na sua exposição também foi dito isso, eu imagino que a gente tem que, primeiramente, observar quando e como colocar, como a sociedade também tem que ser alimentada com essas notícias, não é? Exatamente, tem que ter um debate, tem que ter informação, né, porque todo mundo fica esperando uma solução mágica. Mas se tivesse, né, o mundo inteiro já teria resolvido esse problema. E não é, tem uma questão que é a questão social, tem uma questão que é a questão da inteligência, da investigação, tem muitos aspectos, não tem solução mágica. Então, eu acho que a gente precisa fazer tudo com muita calma, muita tranquilidade, com muita determinação também, mas não pode ser assim a toque de caixa. A doutora não é do Legislativo, é jurista. Qual o cenário que eu imagino para essa aprovação desse? Eu penso que esse ano não vai sair, mas nos próximos anos vai haver muita modificação do projeto. Tem o projeto do doutor Alexandre Moraes também, que é parecido. Imagina que o próximo cenário vai alterar isso daí? Cenário recente, desculpe. Olha, é muito difícil fazer prognósticos, né, porque, na verdade, tudo depende muito da relação entre o Planalto e o governo. Acho que o governo gostaria de aprová-lo rapidamente, mas a relação com o Congresso está um pouco difícil, né? Até a reforma da Previdência está tudo um pouco estressado. Então, eu realmente não sei. Ele tem alguns pontos realmente bastante polêmicos, né? E esses, inclusive, foram retirados, o projeto foi fatiado em três projetos. Então, as coisas mais polêmicas, por exemplo, o Caixa 2, a criminalização do Caixa 2, foi deixado de fora desse primeiro momento, como até uma tentativa de conseguir obter um consenso maior. Mas mesmo esse que sobrou, que ficou um projeto bem menor do que o original, ele ainda tem pontos controvertidos. E eu acho que o principal é essa relação. Acho que tudo depende um pouco de como é que o governo Bolsonaro vai encaminhar a relação com o Congresso. Vamos ver. Agradeço pela atenção. Muito obrigado, viu? Obrigada a você. Agradeço pela atenção.